Olá, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, canal Severino Breda, Direito e Liberdade Religiosa. Depois de um bom tempo sem gravar algum vídeo, estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e apresentar mais um assunto de importância para os nossos dias atuais. Hoje eu quero apresentar-lhes a lição da Escola Sabatina do terceiro trimestre, essa aqui. Essa lição é estudada por membros da Igreja Adventista do sétimo dia a cada três meses. E nesse trimestre nós estaremos estudando essa lição aqui com o tema O Evangelho de Marcos. Então nós sabemos que na Bíblia existem os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. E Marcos é o segundo livro que faz parte da lista dos Evangelhos. Quem é o autor dessa lição? O autor dessa lição, desse trimestre, é o pastor Thomas Sheffert. O pastor Thomas Sheffert é PhD, doutor em religião ou em teologia. Aqui não fala qual área, mas provavelmente deve ser em religião ou em teologia. É professor de novo testamento na Universidade de Andres, Estados Unidos. Ele e sua esposa, Cherry, tem dois filhos e seis netos. Então a lição desse trimestre vem comentando sobre o Evangelho de Marcos. Então nós sabemos que o Evangelho de Marcos, ele vem falando, vem narrando sobre várias ações de Jesus. Então ali ele vem tratando sobre os atos e os feitos de Jesus. E aqui logo no sumário da lição, quais são os tópicos. Nesse trimestre nós estudaremos treze tópicos. A cada semana nós estudamos um tópico. E dentro dessa semana, a cada dia da semana, estudamos um subtópico. Então aqui nós temos o sumário, onde vem apresentando aqui, logo aqui acima, o tema de cada semana. O tema geral é o livro de Marcos. E aí cada semana nós temos um aspecto sobre o livro de Marcos. E a primeira lição, já começou, nós já estamos na segunda lição, é o princípio do Evangelho. A número dois, que é o que nós estamos estudando nessa semana, está encerrando hoje. A lição sempre começa no sábado e encerra-se na sexta-feira. Hoje nós estamos encerrando a lição de número dois. É um dia no Ministério de Jesus. A número três, fala sobre controvérsias. Número quatro, parábolas. Cinco, milagres à margem do lago. Seis, de dentro para fora. Sete, ensinando discípulos, parte um. Oito, ensinando discípulos, parte dois. Número nove, controvérsias em Jerusalém. Os últimos dias, levado e julgado. E número doze, julgado e crucificado. E número treze, o Senhor ressuscitado. Então, esses são os tópicos, os temas que serão abordados no livro de Marcos. Então, é um estudo. Aqueles que querem se aprofundar, existem comentários bíblicos. Vocês podem adquirir. Existe o comentário bíblico de 27º dia, onde fala sobre o livro de Marcos. Se você quer se aprofundar mais, ver mais os aspectos teológicos com relação à interpretação do livro de Marcos. Aproveite e estude essa lição. Não percam o Evangelho de Marcos. Está muito boa, muito ótima essa lição. Então, façam bom proveito, estudem diariamente. Busquem a Deus diariamente, a cada dia, ao se levantar. Façam sua meditação, façam sua leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é edificante. Ela edifica a nossa alma, o nosso espírito. Então, é de suma importância para nós vencermos as batalhas da vida. Então, eu deixo aqui essa dica. Não perca essa oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Então, isso é o que nós vamos estudar nesse trimestre. Então, o trimestre começa agora em julho, agosto, vai até setembro. E, a cada trimestre, nós temos aqui um mapa onde aparece para onde serão feitas as doações. Serão recolhidas as doações para ajudar as igrejas nessa região. E aqui, nesse mapa, aparece a divisão interamericana. Onde é composta por 15.194 igrejas, 8.408 grupos, membros 3.694.454, população de 304.506.000. Quais são os projetos para esse trimestre? Quais são os países que fazem parte dessa divisão interamericana? Aqui temos uma relação de vários países, né? Atlântico-Caribeia, Belize-Caribe, Central-Mexicana, Chiapas-Mexicana, Cubana, Dominicana, Holandesa-Caribeia, Leste-Venezuelana, Salvadoreia, Guiana, Antilhas-Francesas, Guatemala-Tecca, Haitiana-Hondorenha, Intero-Oceania-Mexicana, Jamaica, Norte-Corombiana, Norte-Mexicana, Panamanha, Porto-Riquenha, Sul-América do Sul, Sul-Colombiana, Sudeste-Mexicana, Oeste-Venezuelana, Divisão. Então, a igreja divinitista é dividida em divisões, uniões, associações e igreja local, né? Por exemplo, a Associação Mato-Grossense. Então, começa com a igreja local e aí existem as subdivisões, que são o modelo de administração da igreja, o modelo mundial. Então, a divisão interamericana compõe esses países aqui. E a cada três meses, são as ofertas da Escola Sabatina, são direcionadas para ajudar esses projetos. Quais são esses projetos? Centro de Influência para Pessoas de Classe Alta em Xalapa, Jalapa, México, né? Leste-Jalapa. E Centro de Influência para Pessoas de Classe Alta em Oaxaca, México. Centro de Influência para Crianças com Dificuldades na província de Limão, Costa Rica. Centro de Influência para Crianças com Dificuldades em Buenaventura, Colômbia. Centro de Influência para Crianças com Dificuldades em Puerto Tejara, Colômbia. E Escola de Ensino Fundamental Ibenésia em Rousseau, Dominica. Então, esses são os projetos que tem para a divisão interamericana e as ofertas do terceiro trimestre serão direcionadas para essa divisão, a divisão interamericana, para ajudar nesses projetos. Então, é isso aí, pessoal. Continue assistindo os nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Não deixe de estudar a sua lição, faça a sua meditação matinal a cada dia que, com certeza, você será muito abençoado. Que Deus abençoe a todos vocês, a você, a sua família e a todos os seus parentes e amigos. Amém? Deus abençoe a todos.